para o vestibular 2022.1. Chegou a sua vez de ingressar na mais completa e renomada Faculdade de Medicina da Paraíba. São mais de 100 espaços para as práticas acadêmicas, simuladores de última geração, professores médicos reconhecidos em todo o Brasil, dois complexos clínicos próprios e a única em João Pessoa, acreditada pelo SAEM. Veja. O futuro da medicina já chegou na Famene. Laboratórios e simuladores de última geração. Os professores médicos mais renomados do Brasil, com dois complexos clínicos para práticas. Aqui, meu diploma é ouro. Inscrições abertas no site facene.com.br. Provas, 6 de novembro. O futuro da medicina já chegou na Famene. As provas vão acontecer no dia 6 de novembro, mas as inscrições só vão até o dia 29. Está pertinho. Não perde tempo. Acessa facene.com.br. Olha, sábado nós tivemos...